O ano começou, você fez ali várias metas, vários objetivos, fez uma lista de uma rotina diária que você quer cumprir sem deixar as suas atividades de lado, mas tá sentindo que tá começando a procrastinar, a enrolar aqui com uma coisa ou outra, então esse vídeo pode te ajudar. Eu vou compartilhar com você hoje algumas dicas simples pra te ajudar a melhorar essa questão da procrastinação. Então se esse assunto te interessa, continua por aí. Bom, a gente sabe que a procrastinação significa o ato ou o efeito de procrastinar, de demorar pra fazer alguma coisa, de postergar a realização de algo. A procrastinação, ela pode estar ligada a diversos fatores, como por exemplo, a falta de organização, algo mais simples, ou até algum problema com a saúde emocional, com a saúde mental. Então é preciso avaliar ali várias questões quando a gente vai trabalhar a procrastinação. Nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você algumas dicas que podem te ajudar a entender melhor o que tá acontecendo com você e principalmente começar aí a procrastinar menos durante as suas atividades, a sua rotina diária, a sua rotina semanal. Então hoje a gente vai fazer um compilado aqui de algumas dicas práticas simples pra te ajudar a observar melhor essa questão na sua vida. Bom, e a primeira dica pra você evitar a procrastinação nesse ano que tá começando e na sua vida em geral é a seguinte. Comece pelo mais difícil. Muitas vezes a gente coloca aquilo que a gente gosta mais de fazer na frente das atividades e acaba procrastinando aquilo que é menos legal, aquilo que a gente não tem tanta afinidade pra realizar. Então vamos supor que você comprou ali três cursos. Desses três cursos, um, você gosta muito de fazer, é um curso que tá te chamando muita atenção e os outros dois que sobraram, você comprou mais, por exemplo, sei lá, pra melhorar ali o seu currículo de trabalho, adquirir conhecimento profissional, mas não é algo que você tem tanta paixão em realizar, em aprender, em estudar. E aí o que que você faz? Você começa pelo curso que você gosta mais, porque te empolga, te chama atenção e você deixa os outros dois pra depois. Isso faz com que você procrastine aqueles cursos e eles fiquem ali parados na sua lista e você com aquele sentimento de culpa, porque não está estudando, realizando aquilo que você propôs, aquilo que você enxerga como importante para o seu desenvolvimento profissional, por exemplo. Então é legal que quando a gente tem o costume de procrastinar muito várias tarefas, a gente começar por aquela que nos incomoda mais, por aquela que é mais chatinha, por aquela que não dá tanto prazer em realizar, pra que a gente já conclua isso mais rapidamente e aí as outras coisas que sobrarem, a gente vai fazendo com mais facilidade, com mais tranquilidade e até com mais prazer de realizar, porque elas são mais tranquilas pra gente. Então dentro da sua rotina, enxergue aí o que que é mais difícil pra você fazer, o que te toma mais tempo, o que você fica assim meio de saco cheio pra realizar. Comece por isso, pra que você procrastine menos a partir de agora. A segunda dica é você estabelecer um tempo determinado para realizar a atividade. Por exemplo, eu gosto muito de ler, né? Só que eu tenho uma lista de livros imensa, né, pra ler, porque eu acabo comprando livros a mais, aí passam um na frente do outro, é uma bagunça. Mas, se eu, durante a semana, quando eu começo a trabalhar, correria, às vezes tem atendimento aqui, né, de clientes, e eu não consigo parar pra ler à noite, às vezes no almoço, na hora do almoço eu não consigo ler, mas eu preciso estabelecer pelo menos um tempo pra essa atividade de leitura. Então, por exemplo, cinco páginas de um livro da vez pro dia, dez minutos de leitura, vamos pensar, você colocou ali na sua rotina exercícios físicos, ah, vinte minutos diários de aeróbica, sei lá, quinze minutos de yoga, que seja pouco tempo, mas que seja constante, pra que você comece a criar essa disciplina na realização desses objetivos. Então, estabelecer um tempo para aquela atividade te ajuda a realizá-la, tá, mais rapidamente. Então, você comprou ali de novo, três cursos, pega um horário pra esses três cursos, meia hora pro curso um, meia hora pro curso dois, meia hora pro curso três. Não necessariamente a gente precisa estabelecer esse hábito, né, de estudar, de fazer algo durante oito horas por dia, né, ficar ali estudando, ah, eu preciso estudar o domingo inteiro, porque senão não vai dar certo. Às vezes, meia hora você estudando com qualidade, você consegue absorver mais o conteúdo de estudar, por exemplo, cinco horas, estando de boja ali, de saco cheio do que você tá fazendo. Então, estabeleça tempos para as suas atividades e, às vezes, tempos curtos, meia hora, quarenta minutos, né. Tem uma técnica que chama Pomodoro, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que você coloca o timer, né, aí faz algo por algum tempo, depois descansa, sai, toma uma água, sei lá, vai ver alguma coisa, depois volta. Então, é interessante a gente encontrar estratégias de tempo, né, de gerenciamento do tempo, que nos ajude ali a procrastinar mesmo, menos. E tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de buscar informações, aprendizados e de realmente querer resolver essa questão se ela está incomodando, tá? Então, a segunda dica é você gerenciar melhor ali o seu tempo, determinando o tempo para as atividades que você sente que você procrastina. E a terceira dica é você colocar o ambiente ao seu favor e não contra você. O ambiente é tudo que cerca você, né, onde você está inserido ou inserida. Muitas vezes o nosso ambiente joga contra a gente. Então, por exemplo, você quer realizar uma tarefa, mas o seu ambiente onde você está inserida ou inserido tem muitas distrações que fazem com que você não complete determinada tarefa, não complete a sua rotina diária. Então, o seu ambiente está jogando contra você, não ao seu favor. Você precisa observar como você direciona o seu ambiente para que ele esteja ao seu favor. Vamos dar um exemplo simples aqui. Você costuma dormir com o seu smartphone do lado da cama ali na cabeceira. Isso é um exemplo de como você, né, organiza o seu ambiente. Então, o seu smartphone, ele está do lado da sua cabeceira. Quando você acorda pela manhã, você colocou como rotina levantar às seis da manhã e, de repente, lavar o rosto, colocar uma roupa de ginástica e fazer, sei lá, de malhação ali de exercício, vinte minutos de exercício. E aí, o que que acontece? O seu ambiente te modula a não fazer isso porque o seu celular está ao lado da cama. E aí, você pega aquele celular, começa a mexer naquele celular e aí passa seis e meia, seis e quarenta e cinco, sete horas e você, nossa, eu estou atrasada para o trabalho, preciso levantar correndo, tomar banho e trabalhar. E você não faz o seu exercício, você procrastina. Porque o seu ambiente, ele está organizado de uma forma que te prejudica. Então, você precisa olhar para o seu ambiente, olhar para onde você está inserida ali, ou inserido, e observar o quanto isso influencia negativamente ou positivamente em você. Então, é muito interessante que você comece a avaliar se o seu ambiente está jogando contra você ou ao seu favor quando é a realização das suas metas, dos seus objetivos, tá certo? A quarta dica e o quarto passo para você procrastinar menos é você usar a técnica da modelagem. O que que é a técnica da modelagem? É uma técnica da programação neurolinguística e ela nos ajuda a modelar comportamentos de uma forma positiva. Ou seja, você pode pegar exemplos de pessoas que você considera pessoas de alta performance, que você olha e fala, nossa, essas pessoas conseguem realizar as coisas. O que elas fazem? E modelar o que elas fazem, né? Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo muito engraçado para vocês, mas não tem aquela questão dos arquétipos que hoje está muito famosa aí, né? A gente tem ali os 12 arquétipos, eu não vou lembrar de cor, né? Que são falados ali na psicologia analítica e atribuídos a Jung. Não sei bem se realmente foram desenvolvidos por Jung ou falados por Jung ou não, mas tem muita controvérsia nesse meio. Mas enfim, a gente tem ali os 12 arquétipos, né? Da psicologia analítica e atribuídos a Jung. E dentro desses arquétipos, a gente tem várias personalidades, várias formas, né? Como as pessoas estão inseridas. Então, governante, amante, herói, enfim. Aí a gente tem as imagens arquetípicas que estão dentro desses arquétipos. Por exemplo, a Cleópatra, que tanto se fala, ela é uma imagem arquetípica, né? Então, ela está inserida ali, por exemplo, dentro de um arquétipo de um governante e no inconsciente coletivo do amante, né? Mas eu coloco ela muito mais no governante, porque eu vejo as ações daquela mulher como algo para governar o país. E aí a gente entra numa pessoa que governa, que se governa. Então, aquele arquétipo, ele mostra para a gente alguém que governa, que faz algo em benefício de um governo, de uma liderança, de um benefício próprio, de um estado, de um país, enfim. E aí a gente entende como aquela pessoa age. Então, por exemplo, como aquele arquétipo, eu diria, a Cleópatra, ela deixaria de fazer, ela postergaria uma mulher que é importante, que está preocupada, sei lá, com a saúde dela, com a beleza dela, com o país dela. Então, ela não vai postergar, ela não vai procrastinar, ela vai fazer. Então, você olhar para aquele arquétipo para modelar aquele comportamento. Dá para fazer isso com esses arquétipos também. Dá para fazer isso com pessoas, como eu disse para vocês. Então, você pega uma, sei lá, uma nutricionista holística que você gosta muito lá no Instagram, né? Não é copiar a vida dela, não é querer ser ela, não é enxergar a vida dela como perfeita. É olhar o que ela faz de positivo para realizar aquilo que você também quer realizar na sua vida. Isso é modelar, tá? Então, é interessante essa técnica e ela ajuda bastante a vencer a procrastinação desde que você escolha as pessoas certas, os arquétipos certos, tá? Isso pode te ajudar bastante a evoluir nessa questão. A quinta dica é a seguinte. Cuide da sua saúde emocional. Muitas vezes, pessoas que têm ansiedade e depressão, por exemplo, elas são mais suscetíveis a procrastinar. Uma pessoa com ansiedade, ela vai ficar ali, talvez, com medo de apresentar um projeto porque ela está ansiosa, tem medo de ter ansiedade, passar mal. E ela vai o quê? Procrastinar a realização disso em sua vida. Uma pessoa com depressão já é bem mais difícil, né? Ir pra vida, realizar as coisas, porque tem a questão da depressão nesse contexto. Então, é preciso avaliar a saúde emocional. Eu já atendi diversas vezes pessoas com essa característica de procrastinação que falavam pra mim, Angélica, eu procrastino demais. Eu começo uma tarefa e não termino. E quando a gente vai avaliar, junto com a pessoa e o que está acontecendo, geralmente tem o medo da rejeição, o medo de falhar, o medo de estar fazendo algo errado. Na grande maioria das vezes, tem algum medo, né? Dentro desse comportamento ali de procrastinar. Então, é muito legal você avaliar a sua saúde emocional, seja através de uma terapia, seja através da auto-reflexão, da escrita terapêutica, tem vídeos aqui no canal pra te ajudar a perceber quem é você, como você está lidando com as suas emoções. Então, é legal você avaliar o quanto a sua saúde emocional está interferindo aí nessa questão de procrastinação na sua vida. E a sexta e última dica é uma dica de floral, que é um floral maravilhoso pra essas questões de pessoas que procrastinam, que é o floral gentian. Esse floral é pra aqueles que desanimam facilmente ali no meio do caminho. Por exemplo, você fez ali, toda feliz, todo feliz, uma lista de a sua rotina diária pra 2023. E você começou o ano ali achando que ia conseguir fazer tudo. De repente, você começa a desanimar no meio do caminho. Ai, tô tão cansado. Ai, eu acho que isso não vai dar certo mesmo. Eu tô achando que isso não é pra mim. O gentian é um floral que te ajuda a continuar na vida. Pra essas pessoas que desanimam muito facilmente, elas têm uma força muito grande dentro de si. Mas, de repente, se veem ali desanimadas pra realizar aquilo que elas se propuseram a fazer. Então, gente, é um floral que ajuda bastante nessa questão da procrastinação. Bom, eu espero que essas dicas que eu compartilhei com você hoje te ajudem a fazer aí o seu ano, né, muito mais movimentado, que você procrastine menos e que consiga realizar as suas metas e objetivos que você se propôs. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.